Oi gente maravilhosa! Gente, tô aqui no quarto, vou começar esse vídeo rapidinho aqui, porque hoje, né, é a festa do Fabiano, festa de aniversário. A gente fez dois vídeos aí de preparativos, que a gente já viu o vídeo anterior e o antes, né, do anterior. Espero que vocês tenham assistido. A gente tá preparando tudo em casa, decoração, bolo, ó, é bolo. E também a comidinha principal, que é pizza, que o Fabiano fez, amassa tudo caseiro, tudo mesmo. Então, eu vou deixar no card pra quem não assistiu, ir lá assistir. Tá muito gostoso de acompanhar muito conteúdo e maravilhoso, gente. Vou deixar os dois vídeos aí no card e depois na tela final pra quem quiser clicar, tá? Mas, deixa eu resumir aqui, a Fabiana tá fazendo 34 anos e a gente convidou alguns amigos mais próximos pra vir comemorar com a gente e ir fazendo essa festinha simples aqui em casa. Então, vocês vão acompanhar agora a festa. Acabei de tomar banho, meu cabelo eu nem lavei porque, né, correria demais. Agora são sete e pouco, a gente convidou o pessoal pra chegar oito horas. Só o Levi que chegou, porque ele sempre chega assim mais cedo, porque ele gosta de ficar conversando, né, sem todo mundo chegar antes e tal. E a Dani e o Jay vieram, né, de Belo Horizonte. Já chegaram, no caso, na hora do almoço. E a Fabiana ficou aqui com a gente o dia todo. Ela ficou editando vídeo, essas coisas assim. Também ajudaram a gente em algumas coisas que ela podia, né, porque ela tá gravidinha, não pode fazer tanto esforço. Então, agora eu tô meio bem, tô com essa blusa aqui, mas já vou vestir minha roupa principal. Aí eu falei, né, que eu não lavei o cabelo, mas graças a Deus eu tô soltinho, só deixar assim mesmo, né, seco natural e tá tudo certo. Fazer uma make assim, ó, voando, correndo, porque o pessoal já vai começar a chegar daqui a pouco. Mas as coisas, graças a Deus, deram tudo certo, tá praticamente tudo pronto. Vou mostrar pra vocês, só falta daqui a pouco colocar as pizzas, né, pra assar. A decoração tá pronta, o bolo tá pronto, é isso aí. Bora pra esse vídeo aí, não esquece do joinha, me acompanha no Instagram, tá? Que lá é tudo tempo real, tem spoiler das coisinhas antes daqui e bora. Gente, todo mundo já chegou. Eu tô pronta, vou mostrar depois o meu look pra vocês. A gente já tá servindo as pizzas, já assou, né, tá assando assim devagar. Vamos ver se tá servindo, depois eu mostro quem quiser aparecer pra vocês. Todo mundo já serviu, na verdade a gente serviu eles, né. E já tá saindo a próxima, aqui de... de quê? De presunto? É, né? Metade com catupiry e metade sem. Gente, ó meu lookzinho, ai, essa saiu é muito fofa, né. Deixa eu fechar aqui, mostrar direito. Tem um cabide ali na porta da camisa do Fabiano. Ó, eu coloquei outro cintinho, porque eu não sei onde eu coloquei o cintinho dela, mas esse também combinou super, né. O que vocês acham? Ó, ali tem um edredone na cama, depois eu vou mostrar pra vocês que eu ganhei. Deixa eu fechar aqui, um pouquinho pra vocês irem melhor. Olha quem vem ver a Dinda! Olha só! Olha o Leijo, meu amor! Vem me ver! Vem cá, mostrar o look junto com a Dinda! Ah, vem, né? Quer não? Ele vem me ver, amiga! Ele vem me ver! Foi! Assim que eu saí, ele veio... Ai, que lindo! Ó! Eu tô cambalhando! Ai, gente, todo mundo já chegou, né? Falei pra vocês, depois eu mostro quem quiser aparecer. É... Aí a sainha, muito lindinha. Ih, eu não coloquei nada no pé, tô de chinela ali, porque... Gente, não dá, meu pé tá doendo tanto, gente. Ficou em pé o dia inteiro. Aí eu deixei o cabelo liso, normal. Já tava lavado, eu só deixei ele no liso, né, natural. Natural, tipo, né, fashion. E aqui fiz a maquiagenzinha, simplesinha. Só sombra rapidinha, porque, nossa, tava sem tempo de arrumar. E passei protetor com cor que eu comprei. Oi, eu não liso, ó gado ali. Ah, vocês tão vendo o tapete aqui, né? O tapete é... Eu coloquei aqui porque ia atrapalhar ali na sala. Porque ele escorrega, né? Vocês sabem que ele é assim, ó. Lá dá pra ver, ó. Aí tem muita criança, então eles iam escorregar. É, príncipe, lindo! É isso, ó, gente. Aí eu vou ficar de chinelo mesmo. Mas essa blusinha é bufante, bonitinha. Oi! Você é muito maravilhoso, muito maravilhoso. É. Ele fica fugindo, fazendo graça. Mas toda vez que eu venho aqui pro quarto, ele tá vindo. Ele tá vindo. Vem, Adinda! Vem! Vai engatinhar? Ai, Lulêncio. Cuidado de te apertar. Eu fiquei chocada com essa de frango. Ficou muito boa. Você comeu, mano? Ficou comendo agora. Nossa, ficou muito boa. Fernanda, né? Nossa, a Fernanda é a melhor, né? A melhor patroa. Nossa, esse é top. E ficou muito boa. Tá muito bom. Você tenta aparecer o mesmo, mas... Tá dando conta, não? Então capricha, porque olha lá. Ainda tem nu, tem três. E ainda tem duas asanas. Nu. Eu vou comer pizza até mais inteiro. É. Deixa eu mostrar pra vocês essa aqui. O tanto ficou suculento, ó. Gordurinha do queijo, né? Mas tá muito lindo. Tem a humilha aqui também. Pontinha feia. Mas o pessoal tá muito feliz, eu acho. Comendo muito. Ó. Tá todo mundo aqui. Meu cunhado também tava aqui. Quando ele foi embora já. Tchau. 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 Fala oi, pessoal. Tchau. Tchau. Ó, todo mundo aqui. Ó. A Dani aqui, todo mundo. Bora. Estamos gravando. Vai lá no canal da Dani e da Tamara. a gente comeu muita pizza a pizza da Nara é muito boa minha do Fabiano, não só minha mas que bom que vocês gostaram a pizza da Nara é do Fabiano já pode abrir, amiga tá bom, futuramente eu nunca comei uma pizza tão gostosa nossa e aí galera, tudo bem? tudo bem? boa demais? o Sandro foi ali comer um de bacon agora também, né? tá bom e bora, amor Fabiano já pôs o bolo aqui já pra cantar parabéns tem umas crianças animadas por aqui gente, eles estão brigando esse bolo né? a Kery ali pegando o pequenininho o 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 A outra coisa, se tiver que propagar, é essa que está aí, é só acender, eu vou te ajudar, vou pegar o isqueiro para tu, para tu, quer que eu acende também? Você quer que eu sopro, amor, e eu xuxo a cabeça no bolo, já viu aquele meme, era aniversário de uma menina, a outra que pegou e soprou velhinha, ah, será que é o 43? Ai, ai, vai ser bom na frente mesmo, atrás vai ficar mais legal, depois para tirar a foto, ai, olha que brilhoso, não tire o brilho brilhoso do Fabiano, toma o isqueiro, cuidado para não botar a foto na casa, ai, 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 A! Só para lembrar, né, com quem será é na ara, tá bom, não é! Com quem será? Sério? Com quem será? Com quem continuará? Com quem continuará? Com quem continuará! Rapaz! Um, dois, três e... Parabéns! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva o Fabiano! Viva! Viva! É... É hora! É hora é hora! Pa! Tine... No Fabiano... Fabiano's! Com... G specjalism! Pedi o saúde pra todo o mundo A continente de novo que a Mara passou na minha frente não valeu Só dá porque encarar nosso Agora tem que tirar o plástico aqui, quem vai tirar, faça as honras, meu Deus, será que vai dar certo? Vai sair o bolo junto assim, flutuando, gente, o bolo vai desmoronar, gente, eu tô com fome, anda logo, é, tá dando uma despedaçadinha, olha que delícia, não despedaça o bolo, gente, eu já avisei a Nara que esse morango aqui tem um pedaço, quem quer pra lamber? A Tamara, a Tamara vai querer, né? Esse ano quis não, né, morrer no quis só porque tá cheio de gente aqui, né? Ele já laveu as panelas, as panelas, as panelas, para de contar pro povo, eu vou guardá-lo no lixo, no lixo, no lixo não, ele vai guardar pra ela, pra Tamara lamber, É, vai guardar o lanche pra madrugada, gente, lá na praia docei, hora da foto, agora eu acho, tá, deixa eu ver, tá, mas pode chegar mais um pouquinho, chega você, Paula, um aqui, eu tô falando o pai dele pra mostrar a versão antiga e a versão antiga, a versão antiga, a versão antiga, a versão antiga, vamos depois mudar as ordens, vai, vamos fazer print, faz por mim, vou ficar de tudo, é porque só, ai, pertinho, tá, 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 tá. Como que vai ser o negócio? Ninguém trouxe pra ti, eu vou formar o novo, colocar na minha mão, hein, formar e dar pra vocês. Ah, tá, não seja por isso, a Tamara já trouxe, vai lá, primeiro pedaço, gente, essa mesa ficou muito fofa, né, simples e fofa. Eu, primeiro, quero agradecer a Deus pela vida, né, pela saúde que Deus tem me dado, pelos meus pais, que Deus tem me abençoado, dado até que Deus tem paciência comigo, né, até eu, antes de eu casar. E hoje também, amor. E até hoje também, porque eu me estuda, né, eu trabalho demais, sair da escola e ficar até de noite. Gente, ferrou, ele vai contar a história da vida dele. Finde a vida dele, 34 anos. Mas, a coisa, gente, a melhor parte disso aqui que é, a hora que chegava em casa o corpo tava garantido. Dona Maria lá no cantinho. Mas é o que acontece, aí Deus preparou, né, que eu vim a casar e o que acontece, todos vocês vêm participar também, entendeu, da nossa vida, né, Deus tem a pessoa que faz parte da nossa família, né, amor. Vocês todos são parte da nossa vida, da nossa família aqui. Olha o seu visão dos amigos lá. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui. E eu também sou a cada um de vocês. E só um primeiro pedaço. São toda gente maravilhosa. Gente maravilhosa. Eu queria dar um pedaço para todos. Mas como que eu não tenho como dar para as pessoas que estão assistindo? Vocês vão assistir depois também? Mas vocês estão aqui, então... Eu queria dar lá porque aí todo mundo repartia. Mas não vai ter jeito. O primeiro pedaço... Ano passado vocês viram para quem é que eu dei o primeiro pedaço. Vou deixar aí no card o vídeo. Infelizmente o primeiro pedaço... Vocês podem esperar sentar do jeito que vocês estão. Porque o primeiro pedaço não vai ser para vocês que estão sentados. Vai ser para mim que estou em pé. O primeiro pedaço é para a Ana. Porque... Ah, eu jurava que não era. O primeiro pedaço é para ela ajudar a fazer a festa. Eu vou chorar. E ela merece. Literalmente. Ela estava conseguindo sentada aqui, mas só Deus sabe... É porque eu estava em pé. Aí eu falei, é eu que estou em pé. Eu levantei fazendo graça. Mas eu achei que não ia ser para mim. Eu achei que ia ser sua mãe e seu pai. Mas é isso aí. Deus abençoe. Dia seguinte aqui, gente. Bom dia. Bom dia. Para nós, né? Estou com a cara de sono, né? É. Mas é por causa da canseira mesmo. Mas deu para descansar um pouco. Mais ou menos, né? Porque a gente dormiu umas três horas da manhã. E agora deve ser umas nove e meia. É. A Tifinha está ali? Também cansada? Eu estou mais cansada que todo mundo que eu trabalhei demais, sabe? Porque é cartela de migalhinha de pizza. Mas gente... Não, mas ela está muito cansada. Ela está deitada assim, não levanta. Mas ela está bem, gente. Porque ela fica para lá e para cá e aí ela cansa. Vai acompanhar a rotina nossa, né? É, ela acompanha real. Fica no nosso pé. Nossa. Então, o que você vai fazer agora? Eu vou mostrar os presentes que eu ganhei. É. Vou editando aqui. Enquanto ele vai mostrando os presentes dele. E a gente já meio que viu, né? Um pouco. A gente ficou curioso. É. Então, vamos mostrar aqui. Esse primeiro aqui, ele é da Keren, do Paulo e do... Pedro. É os filhos dele, né? É. O Pedro e o Rari. E ele veio para me entregar, né? É o Pedro. Ele estava doidinho para me ver. Não, foi assim. A hora que ele chegou, você tinha ido buscar os refrigerantes. Que a gente deixou para buscar os refrigerantes. Dez minutinhos antes de começar. Não, na verdade, você foi só ali embaixo, né? Você foi só na casa da Tamara, que a gente ia deixar na geladeira dela. Buscaram um pouquinho antes de o pessoal chegar. Aí, ele veio e me entregou. Aqui é o seu presente. Falei, não, é do Fabiano. Porque eu sabia que já era o seu, né? Ele, não, esse presente é do Fabiano. Aí, ele... Ah, tá. Aí, ele veio e chegou aqui e entregou o presente, acho, para o Jean. Ele ainda está dormindo, Jean. Aí, ele foi e entregou. Ele estava doido para entregar para alguém. Aí, depois ele foi e entregou para você. Olha que você chegou. Olha. Aí, eu vou mostrar. Está bonitinho. Está tudo bom. A chinela, olha. Da Raiden. E será que o Fabiano gostou? Ele tinha um desse. É, igualzinho. Esse aqui ficou um número maior. Só que eu não vou trocar. Esse deu o cupomzinho para trocar, mas eu não vou trocar. Isso foi só pouca coisa. É, 41, eu causo 40, né? Aí, eu não vou trocar, não. Eu amei. Obrigado. E esse aqui, ó, é do meu irmão. É do meu irmão que deu. E, para quem não sabe, a Fabiana tem um irmão mais velho que ele. Ele não gosta de aparecer, gente. Ele não gosta de fotos, não gosta de aparecer vídeos, nada disso. E a gente super respeita. Se tivesse mais alguém na festa que não gostasse de aparecer, a gente super ia respeitar. Mas todas as outras pessoas que vocês viram gostam de aparecer sem problemas. Eles já apareceram várias outras vezes aqui no canal. Todos eles, né? Foi só duas pessoas que não quis aparecer. É. O irmão dele e a outra pessoa. É. Aqui, ó, a blusa que ele me deu. Muito bonita. Deus abençoe meu irmão também. Porque ele estava precisando muito. É, oi, ele estava precisando muito. Aí, eu já experimentei ela e ficou muito boa. Sabe? Hum, cheirinho, novinho. Esse daqui, vocês já viram, né? No outro vídeo. Foi um desodorante. Depois na caixa de novo. Vocês veem de novo. Quem não viu o outro vídeo, né? São safadinhas. Vocês não veem. E o perfume, ó. Da Arbol. O de Carimer. Isso é só o nome do perfume. E de quem foi? Esse que foi a Dani do G. E do Lourenço. E eles deram também um outro negócio. Vou te mostrar. Perdi outro negócio. Só um negócio aí já é combinado com a Ana. Não, mas não foi combinado. Foi a hora que ela chegou, que ela me contou. A duas, é dom? É. Não, não sabia não. Combinado, tipo assim, fazer a trollagem. Ah, tá. Mas é porque ela ia me dar da outra vez, se não ia folhar. E essa aqui é da namorada do meu irmão. Que não quis aparecer também. É, outra pessoa. Muito chique. Os presentes, tudo chique. Vocês viram, né, gente? Boticário, Natura. Chinelo da Raider, sei lá o nome. Tudo chique. A blusa é muito boa. É. Arrasaram. Já vou ficar cheiroso e vestido. É. É. Arrasado. É isso aí. Sabonete líquido. Veio. Eu cheirei. Muito gostoso, gente. Também. Na verdade, esse aqui que é o desodorante. Esse aqui é... Você falou sabonete líquido. Essa é a sabonete líquido. Tá certo, tá certo. Esse aqui é desodorante. Muito cheiroso também, né, tudo. E tem o perfume. Ah, eu tô esquecendo tirar a cada caixinha, né? Faz ver. Tá mesmo. O perfume aqui, ó. Aí esse é o perfume homem. É muito cheiroso. Tá bom. É, tipo assim, esse aqui é mais forte. Esse aqui, cada um dia que deu, é mais suave. E os dois são muito gostosos. Cheiro. É bom que você gostou, né? Tipo, acertaram. Os dois acertaram. É. E muito cheiro também, caixinha. E muito obrigado, viu? E por todos os presentes, né? E tem outro presente também, que a gente vai pegar essa semana, que eu mostrei pra vocês no vídeo, que eu fiz a surpresa com o Fabiano, mostrei que a gente levou a cadeira pra consertar. A gente levou a cadeira pro Sandro, o Sandro veio na festa. E eles ficavam perguntando toda hora o que que ia dar de presente pro Fabiano. E o Sandro, ele não trabalha com estofado, essas coisas, ele trabalha em fábrica. Então, ele faz esse tipo de serviço pra quem ele gosta, assim, porque ele sabe fazer essas coisas, né? Então, ele falou assim, eu falei que era pra ele cobrar. Aí, já que eles estavam querendo tanto dar um presente, queriam tanto saber o que que o Fabiano precisava, eu falei, ó, então faz assim. Então, o presente vai ser o conserto da cadeira. Não é pra trazer outra coisa. Então, vai ser o presente. Foi isso. E o edredom da Dan? O edredom não foi presente, especialmente de aniversário do Fabiano. Foi, deu. É, me deu. Ah, é, né? É porque ela falou que me deu a dor da vez que eu fui lá, tá aqui no tapete. Aí, eu não mostrei direito pra vocês, né? Mas é um edredonzão. Depois vocês vão ver nos vídeos aí também, na cama, que eu vou fazer cama posta. E acima dos presentes, gente, o melhor presente pra mim é a presente de todos que estavam aqui. É, sua mãe, seu pai, Tamara, todo mundo, né? Nossos amigos em geral, que são parte da nossa família também, né? É, porque, tipo assim, não há presente maior do que as pessoas que a gente ama, né? Claro que não foi possível vir todos, né, gente? Até porque também foi uma festa pequena. É, e nós chamou o Breno e a minha adressa, sua guia, sua guia, sua guia, né? E da próxima eles vêm, com certeza. Porque eles chamam a gente pra todas as festinhas do neném, a gente vai em todas. E foi, acho que em duas já, e mais alguma outra festa desse, não lembro. Então, assim, a gente convidou eles, mas infelizmente... Eles iam vir, em cima da hora que eles falaram, ah, infelizmente não vai dar pra ir e tal. A cara ficou de interpassão mal, eles estavam esperando a melhorar. Eles estavam esperando que ia melhorar e tal, mas acabou que deu errado. É, mas melhores pra você, amiga Andressa. E eu fiquei muito feliz que o pessoal amou as pizzas. Gente, eles acharam que era comprada, a gente já tinha assado em casa, vocês têm noção? Acho que era de alguma pizzaria, bem boa. Se fosse bem boa, seria a da Fernanda, trouxe lá que virava. Porque, assim, tem umas pizzarias aqui boas, mas, gente, a da Fernanda, não tem como explicar. Muito, muito maravilhosa, muito especial. De nada, eu vou prender o perigo, tá? É, não, já tá prendendo, mas tá ficando muito top. Assim, falta ter o equipamento também, porque, tipo assim, já pra abrir a massa e tal, porque a máquina, ela abre o tamanho certinho já, né, pra forma. Eu gravei na pizzaria dela, gente, quando eu fui lá. Então, vou deixar aí no card pra vocês. Eu ia até gravar, tipo, outro ano antes, só que eles não estavam, né, fazendo pizzas, porque eles estavam de férias. É. Mas aí eu gravei esse ano. Mas, gente, aí teve até gente que comentou, assim, ah, porque não comprou massa de pizza pronta. É. Gente, só pra você ter noção, pra mim comprar quatro massas, saiu o preço da massa, das doze massas que eu fiz, entendeu? Então, tipo assim, não compensa eu comprar. Tem repórter que fala assim, ah, poderia comprar pizza pronta, então ficava mais fácil. Ficava R$500,00, gente, as pizzas prontas. Ah, R$45,00, eu fiz as contas, ficava R$500,00 alguma coisa. E aqui não existe pizza de R$45,00, só a supermercado, que já serve pizza de supermercado. É. Então, se fosse as mais top, assim, seria R$600,00, R$700,00, e com essas coisas, pra gente fazer em casa, a gente gastou R$300,00 e pouco, acho que ficou quase R$400,00. É. A gente achou que valeu a pena. Assim, porque a gente ficou muito cansada, gente, eu tô muito cansada, eu ainda não descansei de ontem, minha cabeça tá doendo. Mas vale tudo, 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 gente. Ter as pessoas especiais, falando que ficou gostoso mesmo, sabe? Gostando mesmo, de coração, sem a gente perguntar, é muito importante pra nós, sabe? É muito gratificante saber que eles gostaram. E eu acho mais legal, assim, tipo assim, que a gente deu a nossa força, o trabalho ali, o amor, né? Principalmente, né? O amor é o ingrediente principal ali. Aí, tipo, se vocês já comprassem tudo pronto, não sei tanto amor, se tinha comprado e pronto, né? Mas o povo ia gostar também, a mesma coisa e tal. Mas, tipo assim... Na hora que você que fez, ficou... Meu Deus, o Sandra, ele ficou chocado. É, não tá perfeito, mas vai chegar ainda. Né, pra quem não sabe, é a quarta vez que a gente faz pizza em casa. O Fabiano sempre faz a massa, tudo, e eu faço os recheios, né? Eu fiz o frango, a de frango, fiquei chocada, falei pra vocês, ficou muito boa. Então, eu fiz o frango e as outras coisas foi só picar e colocando, cozinhar ovo, essas coisas. E foi a primeira vez que nós usamos o catupiry. Né, e dá muita diferença, a Fernanda tem razão. E a gente usou direitinho, o jeito que ela falou pra gente usar. Foi colocar pouco, negócio fininho, só que na pizza toda. E algumas deixou meia pra pessoa que não gostasse de catupiry. É bom que o catupiry, ele molha mais a pizza, né? Né, não ficou muito boa. E o mais é decoração e tudo assim, né? Como se diz, dá trabalhinho assim, um pouquinho, pra encher os balão. O grado é sujeito também, que me ajudou bastante, né? Com certeza, viu, Jay? E, gente, foi a união, fez a força, né? E deu certo. Foi muito melhor que eu gostei. A Nayara fez o bolo também, ficou uma delícia o bolo, entendeu? Espero que você tenha gostado mesmo. Mas ele gostou mesmo, ele comeu e tal. E nem ninguém é tão fã dessas coisas doces, mas ele gostou. E tem gente pra pensar assim, ah, porque é um confeitor? Fala, ou o quê? É, pôs de glacê. É, em volta, deixa eu te lirar. É, mas é porque eu não gosto, então ela fez o jeito que eu gosto, né, gente? É, eu fiz o Naked Cake e tentei, né? Do jeito que ele prefere. Mas, é, eu agradeço também a você. Por toda a ajuda. E a gente me abençoe muito. Amém. Agora, bora descansar e continuar gravando pra vocês. Espero que vocês também tenham gostado. Que a gente registrou esse momento. Que mesmo se a gente não tivesse canal, a gente teria feito tudo igual. Porque foi realmente o mais importante pelas pessoas que estão aqui com a gente. E aí, por vocês também gravar com duro carinho pra vocês verem e se sentirem aqui com a gente. Vai sim. Então, obrigada a todos que estão aqui assistindo. Obrigada a todos que participaram. Quem não pôde também, da próxima vai dar certo, tá? Vai sim. Então, obrigada a todos. Né, Tifinho? Até, tchau. Tchau. Beijo no Cid. Beijo no Cid. Tchau. Ah, que maravilha. Você assistiu o vídeo até o final. Muito obrigada. Tem mais duas opções aqui, caso você queira assistir também. Ah, e se você se inscrever nessa bolinha, ativar o sininho, você recebe notificações de vídeos novos todos os dias aqui no canal, hein? Tchau.